Fala aí galera, beleza? Tranquilo, como é que vocês estão? Finalmente, o pessoal perguntando como é que tá o seu BM, como é que tava upando ver esses Alione aí, antes eu não tava né, daí quando veio o Alione eu comprei dois Alione, então ainda temos 13 dias no BM ainda, mas a parte boa é que ele acaba de pegar level 1100, beleza? Eu tô upando MPT lá com a galera, tá level 1100, então eu tenho 7zinho Blue aqui todo, mais 11 e eu já tenho os itens aqui preparados para transformar ele em Blue. E tem uns TCA's aqui, não tem Tom, acho que nem tem pra vender, pelo que eu ouço a galera falar, então... Talismã Flux, nossa, T tem galera, mas tá bem salgado, acho que não tinha. Beleza, então eu vou transformar meu 7 né, pra gente ver como é que vai ficar, ó, tá com atualmente 4.180 de defesa, a tria aqui tá, essa tria tá um pouco voltada pra PVM, então eu tirei os pontos de SD aqui, tirei os pontos de PVP, defesa, sucesso, hate, e coloquei pontos aqui em defesa e damage da asa level 3, porque a asa que eu tenho é aquela baldezinha que os caras dão pra nós no jogo. Apesar disso, mato bastante, cara, olha que a passada eu fiz 330 pontos, pena que não gravei, é... Ah, o Turra praticamente me deu essa Globes deles aqui, que é a Globes Silver dele, e eu vou estar usando ela com o meu 7, pra gente estar comparando quanto que vai estar a defesa do 7 daí. Tá 4.180 agora, com Blue e mais 11, beleza? E a Luva mais 13, então a gente vai estar com... Vamos ver se dá pra tentar deixar tudo mais 11 também, do Silver, beleza? Antes disso, galera, eu vou fazer uma parada bem rapidinha, eu fiz um vídeo do Portal dos Créditos... Cara, eu fiz o vídeo dos Portais dos Créditos pra quem compra lá. Fiz um vídeo do Portal dos Créditos pra quem compra. Se você não compra... Eu não vou xingar, velho, apesar de eu não dar xingar. Se você não compra, não tem por que você vir encher o saco, bicho. É pra quem compra. Segundo, nunca vi um Pro Player vir reclamar que não veio o código. Ou, nunca vi cara falar que veio o código usado. Velho, eu compro há anos nessa bosta, tem uma galera da Guild que compra e ninguém reclamou até hoje que veio o código usado. O Leandro, um pessoal da Guild já sabe lá, o cara tem porra, mano. O cara já comprou, será, uns 20k da Blue Coin entre o ano passado e esse ano. Nunca veio reclamar que veio um código que não veio, sei lá, o código errado, tá ligado? Mas, enfim, cara, eu não tenho culpa das opiniões das pessoas. Mas eu vou fazer uma compra aqui agora, velho, só pra vocês verem como é que funciona pra quem tem Pix, beleza? Então eu vou vir aqui, PC, Moon Online. Beleza, vamos ver em tempo real, ó. R$15,41, beleza? Eu vou pegar o 800 da Blue Coin aqui. Beleza, ó. Tá, tá aqui, tudo certinho. Adicionaram o carrinho. Vai mostrar o carrinho, não vou querer comprar mais. Tá aqui o valor, vou pôr o meu cupom. Vou salvar o cupom aqui. Tá, ficou 88 de desconto. Só que eu gosto de utilizar, tem várias opções aqui, velho. Eu gosto de usar isso aqui, ó. Pix, aprovação automática. Tá vendo aqui? Aprovação automática. Fechou. Confirma o pedido. Tá aqui certinho. Vou finalizar a compra agora. Beleza? Vai pedir aqui o QR Code, da forma que eu vou pagar. Eu falo pro pessoal. Ó, tô com o meu celular em mãos. Já li o QR Code. Fechou? Vou fazer os trânsitos aqui agora no meu celular. Pagar agora. Uhum, vamos ver. Validando o dispositivo de segurança. Processando seu pagamento. Isso aqui tá no meu celular, tá, galera? No banco que eu tô utilizando aqui. Beleza, ó. Pix realizado com sucesso. Valor 29,50 pelos 850 WCoin. Já viu o comprovantezinho aqui do banco. Fechou. Show de bola, né? Então, já deixei meu e-mail aqui aberto, ó. Por que que eu deixei meu e-mail aberto? Eu vou deixar meu e-mail aberto aqui. Pronto, ó. Seu pagamento foi aprovado. Beleza? Então, não quero nem saber desse e-mail. Só quero... Vamos ver quanto tempo vai demorar pra chegar. Porque agora é 43, né? Vamos ver no decorrer que a gente vai gravando ali. Quanto tempo vai demorar pra... Pra cair esses WCoin aí. Ó. Quanto tempo demorou? Ah! Eu não ouvi mesmo. Eu não ouvi quanto tempo demorou. Menos de um minuto. E aí vem um... Desculpa, agora eu vou xingar um arrombado desse daí. Certamente é um noob do caralho. Porque PlayerPro até hoje eu não vim reclamar. Tá aqui, ó, arrombado, ó. Funciona essa porra. Pronto? Quanto tempo levou, galera? Vamos voltar aqui, ó. Não deu um minuto, velho, de toda a transação. Fechou? O que pode acontecer às vezes, eles mandam um código e esse código você coloca ele na... Mas ele vem no e-mail explicando. E esse código não é um código de... De... De E-PIN. De MUL. Ele é um código do site deles. Aí você coloca esse código e ele te dá o E-PIN e você utiliza no site. Tá entendendo? É só isso. Um fim, cara. Vamos partir pro vídeo aqui, beleza? Só pros PlayerPro aí que tão enchendo meu saco aqui. Deu problema. Dizem que quando eles compravam no portal dos créditos. Eu não sei, cara. Desde quando eu comprei nunca tive problema nenhum. Beleza? Mas vamos lá, então. Vamos vir aqui. Regular a combinação. Vamos começar pelo Elm, né? Colocar aqui. Cara, é muita joia, mano. 100%. Não tem como. Não dá 100%. Silver. Cara, que maravilha, hein? Vamos agora pro Arma. Vamos ver. 351 de defesa. Ele mais zero, ele é melhor do que o 7 mais 11. Muito bom. Cara, finalmente, velho. Tô indo bem devagar com o meu BM. Não tô com pressa. Tô indo devagarzinho. De acordo com as possibilidades. Na tranquilidade. Conforme eu vou evoluindo. Vou conseguindo as coisas. E a gente vai... O pano do nosso BM. Fechou? Já tá em... Vamos só pegar a luvinha agora, né? Tirar a luvinha agora. E vamos colocar... Silver. Vai estar em 3815. Tá um pouquinho menos. Por quê? Porque ele tá todo mais zero. E o set anterior tava mais 11. Então ele tem um bônus de defesa, né? Por ser todo mais 11. Vamos tentar deixar ele mais 9. Eu não sou um cara que tem muita sorte. Geralmente, pra deixar ele, tem mais 9, tá? Depois vem as soul ali, vocês vão ver. Mas quem sabe dessa vez seja diferente, né? Pode ser que seja diferente. De qualquer forma, eu tô bem... Bem contente. Olha que filha da puta, cara. Eu falei pra vocês, cara. Bota fé. Zerou tudo. Tá de sacanagem. Eu achando que ia conseguir por mais 11 ainda. Com essa quantidade de joias. Se não falhasse nada, fosse perfeito. Eu poderia ter uma chance, né? Mas... Vai ser impossível. Mais 9, mais 9, mais 9. A bota agora. Opa. Aí tava todo adicional 16 também, né? Cara, eu nem tinha percebido isso. Olha lá. Pegou 75 de redução Master. Bota fé, cara. É muita cagada mesmo, né? Au. Cheat. Que merda. Aí. Pronto. Caraca, velho. Pegou? Setezinho todo. Agora sim. Ainda não tem rude pra transformar a Minus World. Nem se se compensa, porque só tem uma também, né? E essa daqui tá com bypass. Tinha que transformar, deixar mais 13 e já colocar bypass pra garantir, né? Até terça-feira. Mas enfim. Vamos ver a defesa. 4.100. Já tá praticamente a mesma defesa, cara. Putz, vai ser insuficiente, mano. Uma, duas, três, quatro. Aqui vai ser a mesma coisa. Então vai ser mais 10, mais 10, mais 10. Será? Duvido. Sem tol, não vou por tol não, velho. Se for fazer o que? Se não for paciência. Nós estamos upando em parte mesmo, lá. Nem tô tão preocupado com... Não estou tão preocupado assim com o item, não. Lá a gente tá num suporte bem... Opa, que cacete. Costume de cacete de... Minha primeira opção. Esse sistema aqui eu particularmente não gosto. Mas fazer o que? Ó, já começou bem, hein. Falhou o armor. Cacete aí embaixo. Que frescura, cara. Esses avisos, né? Zerou também. Putz que me pariu, hein, cara. Opa, calma aí. Vamos ver. TCA, hein. Meu Deus do céu, esqueceu o TCA. Falhou também, cara. Porra, velho. Três peças que falharam. Armor, bota e punch. É brincadeira, hein. Só o elmezinho. Vagabundo. Ficou mais... Mais 10. É brincadeira um negócio desse, né, velho? Putz que me pariu. Mas, galera, é isso. Tá visto. É... Vou dar um pulinho lá pra vocês verem como é que tá. TM na PT. Deixa eu ver se aqui fica mais um. Ficou. Vai ficar mais 6, então, pelo menos. Todos 7. Vamos passar por um drama. Porra, ficou com menos defesa do que eu tinha. É brincadeira, rapaz. Vamos tentar jogar umas lifezinhas aqui. Vê se fica... Vamos lá, cara. Meu Deus. Não vai nem a pau, cara, ó. Filha da puta, bicho. Ah, então antes foi. Acho que eu não vou deixar tudo mais... 16 por enquanto, não. Fazer uns testes assim primeiro. Não, o armor foi mais 12 também. Vê se dá economia de zen, ele tá no mais 12 assim. Tá enfeitiçado esse caralho de zen elmo aqui, velho. Dá um espacinho. Dá um espacinho. Caralho! No próximo vídeo eu trago pra vocês aqui, já com 7 mais 11. Beleza, galera? Não, o negócio não quer ficar mais luz mesmo, mas nem... É agora, hein? Aí. Todo 7. Caraca, velho. Veio redução de 75 na minha bota. Acho que é uma transformação. Muito bem. Já ajuda alguma coisinha, já. Mas, enfim, ainda continuamos. 4081, ou seja, um pouco menos de defesa do que nós estávamos antes. Mas, devido ao 7 mais 11, toda aquela história que eu já contei pra vocês lá. Estamos sem redução ali, né? Até que agora os caras estão querendo um rim pela... Não precisa. Estão querendo um rim pela... Pelas Geo of Armor, né? E eu não tenho... Não tenho feito nenhum tipo de... Eita, porra. De hunt ainda. Pra ver como é que vai ficar essa questão. Mas, enfim, galera. Pra quem queria perguntar como que estava o BM... Tá aí. Tá aí de silver agora. Tem uma sword blue. Dá pra transformar em silver já. Mas eu vou ter que... Organizar aí uns... 100k de loot. Só que eu não sei se é vantagem. Porque eu não vou ter... PCA suficiente pra deixar ela mais 13. Enfim. Estamos aqui. Nessa PTzinha aqui, ó. Estamos passando em média aqui... 2 levels por dia. BM tá... Bem legal aqui. Vou colocar aqui só pra vocês. Tem um rimzinho. Esse aqui que eu gosto de pôr. Por por... Por um por um dia. Só deixa o que tá vendendo primeiro aqui, né? No especial. Não tem nada. Ah, cara. Acho que eu vou comprar 2 pack master. Porque eu comprei uns packs errados, cara. 790 vezes 2. 1580. É, eu não tenho. Então eu vou comprar um só. E vou comprar um rim aqui pra nós. Então eu vou pegar por 7x já. Isso aqui também eu gosto de usar. Colocar. Vou deixar o BM mais na ponta aqui. Nossa PTzinha aqui, galera. Todo mundo meio fraquinho. Ninguém tem coisas especiais. Mas nós se unimos. E... E viemos upar aqui, hein. E foi uma das melhores coisas que a gente fez. Porque... Senão tava o tempo todo parado ainda. Então eu já tô 1100 já. Já tô usando silver. Já posso ir pro mapa novo. Ou seja, a gente tem que arrumar uma parte boa. Um táxi bom lá em... 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 Em mapa novo, né? Então já... Já é possível, né? Antes não era possível. Nossa amiga também. O Ranger BR ali, ó. Tá de silver também. Summoner tá de blue. Então logo mais a gente vai tá... Melhorando a nossa partezinha. Que é isso que é legal. Todo mundo tá upando junto, entende? Então assim, eu não tenho grandes armas. Não tenho grandes airpés ainda. Nem cambante bom. Mas a gente tá indo devagar. Aos poucos. Aos poucos e sempre. O importante é não parar. Sempre manter o foco. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima vez que eu trazer o vídeo. Já vai tá com o 7 mais 11. Já pra gente tá... Comparando aí como a gente ficou. Com o 7 silver. Agora o BM. Beleza? Valeu. Bom domingo a todos aí. Um abraço. Fui. Tchau.